Música No mês em que se comemora o dia do administrador, houve homenagem aos profissionais na Câmara dos Deputados. A tradicional sessão solene foi realizada na segunda-feira, dia 11, proposta pelos deputados Isalci Lucas e Ildo Rocha, que é administrador de formação. Essa relação com o Congresso é importante em função disso, porque aqui nascem as grandes decisões, é aqui que se elabora a legislação e acho que a administração pode contribuir muito aperfeiçoando a legislação. Na administração pública, nós temos avançado bastante. Hoje há mais administradores que têm contribuído para melhorar a gestão do quesito planejamento, na questão do controle, que são atribuições muito peculiares à profissão do administrador. Música Na mesa, os parlamentares foram acompanhados do presidente em exercício do Conselho Federal de Administração, Carlos Henrique Mendes da Rocha, do presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o Denir de Oliveira Silva, do diretor de Relações Internacionais e Eventos do CFA, André Luiz Saoncela, do diretor de Desenvolvimento Institucional do CFA, Rogério Ramos, e da diretora da Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos, Sônia Ferraz. O deputado Isalci Lucas abriu a sessão com o discurso enviado por Rodrigo Maia. Nele, o presidente da Câmara afirma que o setor público depende da excelência dos administradores para uma melhor gestão. O deputado diz ainda que está convicto de que muitos problemas e gargalos nacionais, aparentemente insolúveis, podem ser superados por meio de um gerenciamento mais eficaz. Música Carlos Henrique, presidente em exercício do Conselho, parabenizou os administradores e afirmou que a homenagem na Câmara é oportuna. O Brasil vive uma grande crise hoje e a gente pode garantir até que a questão da gestão é o principal problema. E é um profissional que está aí à disposição da sociedade brasileira e os deputados são importantes nesse processo, onde eles resgatam a questão da legitimidade do profissional da administração. Professores e estudantes de administração de várias faculdades de Brasília participaram da sessão. A homenagem é um reconhecimento simbólico do trabalho dos profissionais da área em prol do desenvolvimento do Brasil como agentes de transformação social. Estamos aí passando por nossos 400 mil registrados, os nossos agradecimentos pela nossa data, pelos nossos 52 anos de profissão reconhecido aqui em Brasília na Casa Legislativa. Obrigado.